Segundo o Ministro da Justiça, Cuenci Guirigori está preocupado com a situação de atraco na comunidade. Ela explica que talvez uma solução tem uma apoderação general com a ter um lugar no ano de 2015. No ano de 2015, o Ministério Público arranha um algem na margem. Esta é uma apoderação general que manda por a Serra Barrio e Arirã para controlar, segundo o titular de aluna de Média de um candidato de 156 atraco.